O que é a minha história? Eu fui procurar um emprego E comecei por Lisboa Cheguei à beira da patroa E disse, oh filha és tão boa Trabalhava as calos Trabalha tu! 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 Era coçar os calçóis Trabalhava escalos Trabalha tu Trabalhava escalos Trabalha tu Trabalhava escalos Trabalha tu Trabalhava escalos Trabalha tu Agora onde eu trabalho Faz sempre presunto e chouriça Mas agora onde eu trabalho Faz sempre presunto e chouriça Em vez de estar a trabalhar Fiquei a coçar na pipa Trabalhava aos calos Trabalha tu 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 O trabalho é para o burro Eu não quero trabalhar O trabalho é para o burro Eu não quero trabalhar A noite é para dormir O dia para descansar Trabalhava aos calos Trabalha tu Trabalhava aos calos Trabalha tu Trabalha tu Trabalhar para os calos Trabalha tu 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 Trabalha tu